Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim ver vocês, falar com vocês, ver se vocês estão bem, e também pra vocês, vocês lindas, cacheadas, maravilhosas. Eu vim, gente, tava devendo pra vocês um bicho de penteado, penteado, não são penteados, não vou fazer lá, eles vão fazer o sol, também já que pronto, porque não tem previsto aqui, mas tudo bem. Vamos começar, pra isso vocês vão precisar de um gel, de um pente fino e um pente garfo também, pente garfo e uma escovinha. Peguei essa porque é a única que tem aqui no momento. Vamos começar, né gente, vou tirar aqui. Vocês, umideçam o cabelo de vocês aqui, principalmente aqui na frente. Tentem desembaraçar com a mão, porque o pente você pode fazer, pode quebrar, papapá. Tentem desembaraçar aqui o máximo possível com a mão. Depois, partido, vocês escolhem se você quer partir de lado, partindo aí, a escolha de vocês. Aí vocês umidecem bem o cabelo. Aqui, tô passando é água, tá gente? Que, felizmente, estou sem burrito a dor. E vocês vão, uma escovinha, moldando o seu cabelo, escovando. Da forma que você quer. Aí sim, vocês vão precisar também de uma xuxinha, ó. Aí vocês vêm aqui. Vocês vêm. Façam o seu cabelo. Vocês podem colocar o elástico e ir tentando ajeitar. Por exemplo, assim. Aí vocês vão tentando arrumar. Depois você tira e coloca novamente pra consertar. Ou eu geralmente faço assim. Já coloco. Já passo gel. Esse gelo aqui, ó. E venho aqui. Faço muito mesmo. Quanto mais, melhor. Vai aqui. Ajeitando ele. Se vocês gostarem do bebe ré, você pode ajeitar seus bebe ré com uma escovinha normal. Mas eu não sou muito fã. Você vem aqui. Na altura que você quiser. E perante. Bagunçem muito ele aqui atrás. E se não ficar perfeitinho, vocês podem colocar alguns grampos. Mas é pra ficar bem Vezinho aqui na frente E estica mais Estica mais E Esse é o resultado E aí, gente O que vocês acharam? Nesse penteado Digam o que vocês acharam Eu amo esse penteado Eu uso ele muito Muito Quando eu não estou afim Naqueles dias Seu cabelo está bem, bem E você precisa sair Minha gente, que penteado eu faço Eu faço esse penteado ali Você pode colocar mais pra trás Fiquei com vontade Lindo, né? Também amei É esse o vídeo de hoje, gente Muito obrigada Por você Me ajudar a assistir meus vídeos E curtam Comente Comente Compartilhe Me sigam Se inscreva no meu canal O meu Instagram No meu Instagram É Dalitsantos Meu Facebook Dalitsantos Fiquem à vontade Pra comentar Pra curtir Fazer pergunta Peça um vídeo Que vocês Assim vocês Me incentivam A fazer mais vídeos Pra vocês E é isso aí, gente Um beijo E fique com Deus Tchau 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 Tchau